Olá, eu sou o Fabrício Carraro e bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Guia de Carreira, o TechGuide, e hoje a gente vai falar sobre engenharia de dados. E o TechGuide você conhece, né? É aquele guia que a gente desenvolveu aqui na Alura para te ajudar desde o começo, desde o nível 1, e focando no conceito da carreira do Dev em T, né? Então você vai ter uma área mais profunda, que você vai até o final nela para ser realmente um especialista dessa área, nessa carreira, e tem as áreas ortogonais, que são coisas que talvez não sejam focadas naquela área, mas que vão ajudar muito um profissional dessa carreira. E você, você pode baixar o nosso TechGuide de engenharia de dados, ele está lá, tem um botão exportar embaixo do guia, que você vai poder subir no seu Google Docs, no Google Sheets, no Trello, no Notion, para ir marcando as coisas que você já fez, né? Então você quer começar a brincar ou a trabalhar com engenharia de dados, você vai poder ir marcando a sua evolução usando o nosso TechGuide lá. E para esse papo aqui, eu trouxe três especialistas dessa área para bater um papo e explicar o que é essa carreira e quais são esses conceitos principais que a gente aborda no TechGuide que você vai ter que conhecer para ser um profissional, para ser um especialista como eles. E a gente está aqui com o Anselmo Borges, que é especialista de engenharia de dados na Porto. Como é que você está, Anselmo? E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. E a gente também está com o Tiago Silva, que é engenheiro de dados sênior no Itaú. Como é que você está, Tiago? Fabrício, eu estou bem. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, pessoal. É um prazer. E a gente também tem a Paola Brito, que é especialista em machine learning no Nubank. Como é que você está? Muito bem, Fabrício. Muito obrigada. E pra gente começar esse papo aqui, a gente vai entrar no nível 1 de profundidade do nosso guia, né? Do TechGuide, que vai estar aparecendo aqui na sua tela. Nesse nível 1, um card que a gente vê lá no começo é esse engenharia de dados fundamentos, né? E antes de buscar os fundamentos da engenharia de dados, eu quero que vocês expliquem por cima, assim, o que é a engenharia de dados. Ela é data science? Ela é a mesma coisa que o cientista de dados? Ela é uma análise de dados? Qual a diferença e qual que é o problema que ela quer resolver? Bacana, Fabrício. Acho que a engenharia... É importante falar que a engenharia de dados, ela existe, né? Acho que as ações ali de engenharia de dados, ela existe desde que o computador é computador. Então, as ações que é coleta, armazenamento e processamento, elas existem desde 1960. Esse termo, ele começou a ficar popular ali em meados de 1990, quando veio a internet, né? Que aí o volume de dados começou a aumentar muito e aí esse personagem, né? Essa pessoa, no caso, começou a se tornar, ter um papel fundamental ali, né? Tanto na coleta, quanto no armazenamento e no processamento. Então, assim, acho que isso é a engenharia de dados, né? Resumindo, são esses três pontos ali e começou a ficar muito forte ali com o advento do Big Data, né? E a internet. Inclusive, a gente tem um card aqui que se chama Big Data Fundamentos, né? Que a pessoa que quer mexer com realmente, né? É uma coisa que você vai ter que aprender nesse nível 1, a mexer com grandes conjuntos de dados, né? E qual é a necessidade das empresas hoje em dia, né? A gente falou aqui, vocês três trabalham em empresas enormes, né? Que deve ter realmente um grande número de dados. Qual que é o trabalho no dia a dia, assim, de uma maneira muito básica? Se a gente pensar que toda empresa vai gerar diferentes dados que vão estar disponibilizados ali dentro do banco, a gente em algum momento precisa trabalhar esses dados pra gente conseguir tirar valor. Então, se eu pego e reúno dados de diversas fontes, vou agrupar, vou conseguir sumarizar por área de negócio, ou se vou sumarizar de acordo com a necessidade das pessoas que estão tomando decisões, a gente consegue extrair mais valor. Então, o nosso dia a dia é basicamente pegar esses dados, manipulá-los, transformá-los, até gerar algo que seja mais rico pra empresa. E imagina que tem o número de origens que existem de dados, assim, dentro de uma companhia, né? Por exemplo, você vai ter desde planilha de Excel, banco Oracle, banco SQL, ou Salesforce, uma API, uma determinada ferramenta. A engenharia nasceu no conceito de você reunir essas diversas fontes e você criar meio, mais ou menos, uma base única ali centralizada, que é a ideia do Lake e outros conceitos, e você disponibilizar isso de uma forma centralizada, porque uma não fala com a outra. Então, a ideia é você juntar tudo ali no mesmo hub e disponibilizar pros caras tirarem as análises melhores possíveis. E tem dois cards técnicos aqui que eu queria abordar também, que um é o de Python Fundamentos e um é o de Linux Fundamentos. Então, isso quer dizer, basicamente, que uma pessoa, analista, engenheiro ou engenheira de dados tem que saber programar. É um pré-requisito, basicamente. Olha, eu já sou meio que de outra vertente, né? Eu vim mais da infraestrutura, mexo mais com data platform e fui DBA por muito tempo. Então, hoje, o meu core de linguagem de programação assim, teoricamente, é SQL e Python. Mas é bem mais SQL. O Python eu vim aprendendo no meio do caminho. Se você falar que o cara precisa programar, porra, é muito bom ele programar. Se ele for trabalhar com machine learning, se ele for fazer análise de dados e tal. Mas, por exemplo, se eu for falar as principais, assim, que eu diria, seria Python e SQL. Hoje, com Python e SQL, o cara sai do zero. É que eu estou tentando pensar aqui no Linux também, né? Porque qual foi o ponto ali, né? Então, a gente tem duas linguagens. A gente tem duas formas ali, o Python e o Linux. O Python, hoje, para o engenheiro de dados, acho que é uma linguagem core. Por que uma linguagem core, né? Porque a gente está falando aqui com integração de plataformas. É uma linguagem rápida de programar, né? Você consegue fazer quick-ins ali. E habilita, acho que a noção de Python ali, te habilita, por exemplo, para mexer com outros frameworks, como o Spark, né? Então, você saber o Python, você consegue programar em PySpark, por exemplo, né? E é isso. O Linux meio que foi um divisor de águas, assim, para mim, né? Primeiro, quando eu comecei na tecnologia, era muito Windows. E, pô, faz tempo, né? Eu já sou velho, já. E era, sei lá, Windows 95, né? Foi Windows 98. Então, era bem... E para ter o diferencial na área, assim, eu tive que aprender Linux na época que ninguém sabia Linux. Então, isso me trouxe um diferencial na época e eu acabo usando até hoje. Porque se você for pegar para ver manipulação de arquivos... Hoje, falar de Big Data, assim, mas, por exemplo, o Hadoop, ele usa uma linguagem Bash, que é LS, MCadir, esse tipo de coisa e tal. Então, você tem uma base de Linux para você trabalhar. Ela é muito boa. E, vamos supor, para você subir ferramentas em Docker, Kubernetes e tal, pô, nada é feito no Windows hoje. Você vai fazer no ambiente Linux. Então, é, sim, um diferencial. Ele é um... Não vou falar que ele é um diferencial para a manipulação do dado, mas para montar a sua estrutura para manipular o dado. Isso eu acho a diferença do Linux para as outras duas linguagens comentadas. Inclusive, você mencionou o banco de dados, né? Ele é um card também aqui nesse nível 1 ainda, né? Então, a gente falar de SQL e tudo mais faz todo sentido. Queria fazer só um adendo sobre o Python. Eu não sou programadora de formação, então, sempre tive muito medo de entrar nesse mundo, justamente por essa pressão que a gente tem. Ah, eu não sei programar, eu vou aprender a programar, como é que vai ser? Mas foi uma linguagem que me permite um acesso muito fácil à área de tecnologia. E é gostoso na hora que você vai aprender desenrolando, né? Então, se alguém tiver medo, vai falando no Python, que eu acho que é a melhor forma de começar. É possível. Qual é a sua área de formação? Eu sou engenheira química. Engenheira química que veio brincar com dados, na final de contas. É, entendi. E a gente tem aqui um card também de pipelines e ETL, né? Pipelines, eu penso em canos, em tubos, mas provavelmente não é isso. Eu vou fazer a conexão com a engenharia química, em que a gente pensa ali nos tubos. Quando eu falo de engenharia química, eu tô falando de engenharia de processos. Eu tô pegando coisas brutas e transformando, montando todos os processos pra gerar ali um produto no final. E a gente tem os canos, tem todos os reatores, todo o arsenal pra fazer isso. Acho que na engenharia de dados, a gente também tem os nossos pipelines, que são as formas de conduzir o dado de um estado até o outro estado. Então, a gente vai fazendo essas transformações até chegar ao que a gente espera no final. O que é esse conceito de ETL? O ETL é a extração, transformação e a carga, né? Então, a gente... Então, imagina aí, pegando o que a Paola comentou do tubo. Então, imagina que a gente vai montar um data lake, né? Ali... Tem um data lake. Bacana. Ele é um conceito que foi gerado... O assunto que eu toquei agora há pouco da centralização dos seus dados, né? Anteriormente foi feito usando o Hadoop, que eram máquinas físicas pra fazer isso. Você juntava, basicamente, teus arquivos... As pessoas acham que é um arquivo de qualquer jeito, mas é um arquivo já meio tratado lá e com uma possibilidade de leitura. E aí, depois, você cria um hub dentro dele. Então, é a centralização do seu dado numa camada de armazenamento. Que, anteriormente, era feito no Hadoop e hoje pode ser feito em cloud, como a AWS, Azure e GCP, dentro de storages, accounts, no caso. Bacana. Então, por que o data lake, né? Porque, imagina que o cientista de dados ou qualquer outra pessoa que quer extrair valor do dado precisa ter o acesso ao dado de uma forma rápida. Então, eu tenho um baita de um ecossistema aqui com diversas fontes. E aí, imagina o quão difícil seria a vida ali do cientista ou da pessoa que quer... Do analista que quer tirar valor do dado. O quão seria difícil ele ter que ir no sistema buscar essa informação. Então, o data lake, ele centraliza, né? Como o Anselmo comentou aqui, antigamente utilizava o Hadoop. Por que o Hadoop, né? Justamente por conta da flexibilidade de esquema. Então, quando a gente fala de um data lake aqui, a gente está falando de armazenar dados de diversas origens e de diversos formatos, né? Então, é importante eu ter uma plataforma que comporte isso. Então, o Hadoop era uma dessas ferramentas, né? Hoje, dizem que morreu, né? Com o anúncio da cloud agora. E eu acredito também mesmo que não tem muito uso. É muito mais barato você fazer uma ferramenta escalável na cloud do que você comprar máquina para criar mais um node de Hadoop, né? Perfeito. Acho que aí, provavelmente, a gente vai fazer um gancho com o card que está lá embaixo, que é cloud, né? Mas, acho que isso influencia na arquitetura totalmente, né? Porque é o que o Anselmo falou. Você deixa de olhar, você deixa de ter um cluster ali e ter que comprar máquinas e tal para montar. E aí, você passa a olhar a cloud que, cara, você não precisa se preocupar com servidores. Você só precisa montar uma arquitetura ali. Você tem um SLA, que é o Service Level Agreement fechado com o cara. O cara vai te dar a disponibilidade naquele dado de 99,9% no ano, assim. Então, ele não vai cair. Agora, por exemplo, dentro da tua empresa, ele pode ser que quebre um disco ou que caia a rede ou que aconteça alguma coisa. Então, a comparação, assim, é meio desleal até do on-premises com a cloud. E aí, a gente entra até numa outra quebra de paradigma, né? Eu estou abrindo um parênteses aqui. Provavelmente, eu estou falando de cards que estão lá embaixo, né? Não tem problema, exatamente. Isso é bom, porque a gente pode ter essa conversa aqui, nessa discussão de esse card talvez deveria estar mais em cima, esse está mais embaixo. Ou faz sentido mesmo, ele está nesse lugar. E você que está em casa pode colaborar com isso e pode comentar aqui se você concorda, discorda com a posição, traz para cima, bota para baixo. Bacana. Então, assim, nessa quebra, né? Que nem o Sérgio falou aqui. A gente para de olhar aqui para o on-premises e passa a olhar para a cloud. A gente também tem uma quebra de paradigma de deixar de olhar para o data lake para passar a olhar para o data mesh. Aí você fala assim, pô, onde é que casa, né? Quando a gente fala de data mesh, o data lake, então, a gente passa a centralizar todos os dados aqui para o consumo. O data mesh, ele quebra essa centralização. Então, eu passo a ter um sistema, eu passo a ter a origem dos dados aqui e os dados são interligados. Eu não preciso centralizar mais a informação. Então, eu passo a olhar o dado aqui de uma forma federada. Só que eu estou na minha conta aqui, no meu ambiente, eu consigo acessar o dado de diversas formas porque eu tenho essa federação, eu tenho essa visão separada. E isso é algo, quando a gente fala de federação, é algo que a cloud possibilita. Então, devido ao ecossistema, as ferramentas, a própria possibilidade ali de você arquitetar de uma forma desacoplada te possibilita você ter uma arquitetura descentralizada que é como o data mesh, né? Que atende o mesmo princípio do data lake, que é o quê? Disponibilizar o dado de uma forma fácil. A única diferença é que descentralizado, né? Comparado com... E ainda nesse nível 1 de profundidade, eu queria perguntar especificamente para a Paola que ela vem de uma outra área, né? Da engenharia química e entrou na área de dados, de engenharia de dados. Tem muitos conceitos que a gente mencionou aqui, né? De pipeline, de Python, Big Data, Linux, Cloud, um pouquinho de tudo. Tem GitHub aqui, né? Git, GitHub também, conceitos de repositório. Isso pode assustar uma pessoa que está assistindo aí em casa, que está vendo, putz, no nível 1, eu vou ter que aprender tudo isso. Qual é a sua recomendação como uma pessoa que veio de uma outra área para essa área para começar, né? Então, por onde eu começo e por onde eu vou continuando ainda nesse nível 1? Eu gostei muito do Guia. Eu acho que essa parte central dele de fato direciona as pessoas para aquilo que seria e o que eu começaria, que é Python e SQL. Então, começa ali, aprende o básico do Python e do SQL e depois, já num segundo momento, começa a manipular tabelas. Começa do simples, pega um arquivo CSV, uma tabela do Excel, depois você pode ir um pouquinho ali para o lado do nosso T e tentar pegar dados de uma API. Mas já é um nível um pouquinho a mais de complexidade. Tenta juntar toda essa parte horizontal, um pouquinho de cada e depois ir subindo gradativamente. Eu acho que às vezes é um erro muito comum que eu tive foi tentar abraçar de fato tudo ao mesmo tempo. E pular passo. Exato. Então, às vezes a gente tenta abraçar sem ter a base do conhecimento. Então, vamos entender como surgiu a internet, como surge uma linguagem de programação, o que é uma linguagem de alto nível, o que é uma linguagem de baixo nível. Tenta paralelizar isso com seus estudos, misturar um pouquinho do que é a prática e aprofundar o conhecimento teórico também. Eu dei um exemplo esses dias, né? Eu faço jiu-jitsu há 16 anos. Ah, jiu-jitsu também! É, também? Mas não sei o que é. Aí, se você chega e pega uma posição, uma técnica aqui no celular, você vê o vídeo e tal, não sei o que é isso. Bom, beleza, vi, entendi e tal, mas na hora da luta mesmo, você não vai conseguir aplicar. Então, a analogia que eu estou fazendo disso com o treino é, o mesmo exemplo da Paola, pô, você fez, estudou Python, estudou um pouco de SQL, mano, começa a fazer prática, começa a praticar. E se você não praticar, você não vai gravar. E você, numa situação real, você nunca vai conseguir aplicar. É o mesmo lance da técnica. Se eu chegar lá numa situação de luta lá, eu não vou conseguir aplicar a técnica que eu vi no YouTube, né? Então, pratiquem bastante, é a minha dica. E isso vai dar um diferencial lá na frente para quando você for trabalhar com uma ferramenta teoricamente mais difícil, você já vai ter uma base dessa ferramenta mais fácil. E aproveite a viagem, não tenha pressa. Legal. E essa ideia, essa visão da Paola é sensacional, porque, por exemplo, eu vim da engenharia elétrica, então não era TI, né? E quando eu entrei na carreira, eu já entrei estudando o Hadoop justamente por conta de um desafio na época, né? E assim, eu senti muita falta ali de aprender um SQL, um Python antes, que hoje eu aprendi isso depois de aprender o ecossistema ali, né? Então, realmente, talvez se eu tivesse aprendido isso lá no começo, a caminhada ali com outras ferramentas aqui da carreira, acho que teria sido de uma forma muito mais leve e mais fluida, né? A mentoria dada nessa lista aqui, ela já é incrível para você ter um foco do que estudar e você não gastar sua energia em algo que não vai dar retorno. Então, acredito que você ter uma orientação dessa, ela te dá um diferencial. Bacana. E a gente tem o card aqui de Big Data, né? Que a gente já citou anteriormente, mas tem uma ferramenta que ela é citada lá dentro do card, que é o Apache Spark. Vocês mexeram, mexem com Big Data nesse nível e vocês usam essa ferramenta? Ela é importante realmente ainda nesse nível 1? Ele é um game changer, né? Ele é uma ferramenta que veio para mudar do lado de analytics, né? Então, por exemplo, agora eu vou falar da minha velhice. Antes, por exemplo, os bancos de dados, eles eram transacionais. Então, por exemplo, quando você faz uma compra no Mercado Livre ou algum outro site, usando de exemplo, a tua compra, teu estoque, essas informações, elas são todas armazenadas em bases transacionais, que é o chamado OLTP. E aí, você tinha que extrair relatórios dessas bases mensais de saber quando você vendeu, qual que é o teu consumo, como é que tá o teu estoque e tal. Isso eram passados para bases de DA, de Data Analytics, que os caras chamavam antigamente de BI. E essas outras bases, elas trabalhavam com uma volumetria de dado considerável e D-1, né? Que é, tipo, o dado do dia anterior. Isso daí não gerava um insight tão bom, porque você, além de estar trabalhando com o dia do dado anterior, só empresas absurdamente grandes tinham acesso a esses tipos de servidores. Por exemplo, você pegar um Exadata só para fazer Analytics ou alguma outra coisa. A entrada do Spark, ele veio até na mesma época que o Hadoop. Então, a ideia de você trabalhar de forma paralela, de você ter várias máquinas para fazer o serviço de uma só, que é o chamado Cluster, ele deu a facilidade de, por exemplo, eu tenho 10 máquinas pequenas trabalhando em paralelo, que entregam uma informação muito mais rápida do que um banco normal. Indo do lado do Spark, agora a mudança de jogo, o Spark não faz isso em disco, o Spark faz isso em memória. Então, é absurdamente rápido o que ele faz, e eu não estou falando em escala de giga e de tera, eu estou falando de peta, estou falando de informações absurdamente grandes, que ele processa de uma forma tranquila, desde que bem configurada. E ele tem uma curva alta de aprendizado nesse começo ou não muito? Após o Python, eu acredito que você já comece a iniciar ali com o País Park, você já começa a mexer legal já. Eu acho que quando você fala hoje de pipeline e big data, você está praticamente falando aqui de Spark, como o Anselmo comentou ali. É essencial ali na questão da programação, do processamento paralelo. Então, é isso. E aí, sobre o quanto é simples, foi o que o Anselmo também comentou, o Team Game aqui. Tem algumas formas de usar o Spark, algumas linguagens. Então, quando criaram o Spark, eles criaram justamente com esse viés de tirar a limitação de outras ferramentas. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma... Se eu quisesse fazer um MapReduce lá no Hadoop, então eu tinha que saber de Java. E, pô, Java é muito difícil, né? Tanto é que... Não sei nem programar. A gente ainda botou o Java aqui, inclusive, como opcional, né? Ele tem uma coisinha de opcional. Realmente, às vezes você vai fazer um WordCount lá no Java, cara, é muito... São muitas linhas ali de programação. Então, quando criaram o Spark, qual era a ideia? Falou, gente, ó, vamos ter outras linguagens de programação dentro do Spark. Então, por exemplo, hoje, sabendo programar a escala, você pode usar o Spark. Sabendo o SQL, tem o Spark SQL, você consegue usar também o Spark. Sabendo o Python, você também consegue programar o Spark usando o PySpark. Então, assim, existem alguns fronts ali, alguns prompts que te habilita a fazer a codar em Python. Codar para o Spark, né? E entrando no nível 2 aqui do nosso Tech Guide de Engenharia de Dados, a gente começa a ver alguns tópicos que já foram mencionados, inclusive, lá no nível 1, né? Então, você vê como essas coisas, elas são mistas, elas são híbridas. Às vezes, você precisa aprender uma coisa antes, dependendo do que você está fazendo na sua empresa, né? Mas a gente vê aqui Cloud Fundamentos, né? Então, ali como mexer com uma AWS, talvez, né? Outros provedores de Cloud. Tem também o Data Lakes, que foi mencionado anteriormente também. E aqui um dado interessante é esse de containers. Como ele é usado? Começou, basicamente, com Docker. Basicamente, se for voltar um pouco no tempo, mais com máquinas virtuais, né? Que eles usavam o conceito de você pegar a tua máquina Windows com disco e tal e virtualizá-la. Depois, eles evoluíram esse conceito com o lance de container, que é você tirar a camada, abstrair ali uma camada de SEO entre um e outro, e ela ficar mais enxuta. E isso ficou muito mais rápido. Agora, vamos falar, basicamente, do Hadoop ali, que a gente falou agora há pouco. O Hadoop, ele é composto por vários servidores trabalhando de forma paralela. Então, isso voltado para o Spark, que é outro assunto que a gente falou agora, eu consigo subir um cluster Kubernetes e colocar os containers, no caso, por exemplo, nodes do Spark. Por exemplo, o Edge Node, os nodes de Executors e separá-los. E você fazer isso de uma forma 100% virtualizada e enfresar code. Por exemplo, eu posso desmontar, montar de novo, usar quando for necessário. E isso também é uma mudança absurda, porque, teoricamente, para você fazer a escalabilidade da sua aplicação, você teria que comprar a máquina. Agora não, você pode usar de acordo com a sua demanda e tal. A Cloud vem fazendo isso absurdamente debaixo dos panos, né? Tipo, a caixa preta da maioria das data plataformas que a gente vê por baixo. Tem alguma coisa de containerização. E... Porra, mas é isso. O básico de container são máquinas... Não vou dizer virtual, porque não é mais virtual. Trabalhando de uma forma paralela, assim, para atingir um objetivo. Acho que isso apoia bastante quando a gente fala do processamento, né? Do pipeline ali, eu tenho uma parte de processamento. Então, ter essa configuração, ela apoia bastante na questão do processamento, né? Então, eu não preciso necessariamente movimentar todo o dado da origem ali. Então, eu subo essa camada para fazer o processamento, né? E falando até um pouco mais, o container não é um divisor de águas de você trabalhar com dados ou trabalhar com infra. Por exemplo, geralmente a pessoa que vai te fornecer os containers para você trabalhar com dados, ele é um cara muito mais voltado para a infraestrutura do que um cara com dado. Então, você saber o que ele faz é ideal. Saber, basicamente. Por exemplo, você falar, ó... Não sei se você conhece Kubernetes. Cara, eu não conheço. Também não uso diariamente. Mas eu tenho um conhecimento básico de como é que ele funciona. Isso é o que eu recomendo para quem está fazendo a trilha. Não se aprofunde muito, porque esse daí é um mundo também... Não tente abraçar o mundo, cara. E enganchando nessa ideia de não tentar abraçar o mundo, quando forem explorar as clouds, seja Google, Azure ou AWS, tentem focar um pouco na... Focar um pouco não, né? Focar. Tentem focar naquilo que faz sentido para o caminho que você quer seguir. Então, não vai se aprofundar tanto em Kubernetes e em containers. O que você quer seguir é mais a parte de transformação final, lapidação do dado. Você quer só gerar as features que vão ser entradas para o modelo. Então, se foque nas ferramentas da sua área. E qual você recomendaria para quem está escutando a gente, né? E falar, eu tenho que escolher uma para começar. Qual e por quê? Ou importa? Eu sou apaixonada com o Google. Adoro o GCP. Ele deve ser da AWS. Eu sou da Azure. Mas é uma pergunta antes, né? Tipo, o que você quer... Não. O que você quer fazer, dá para fazer nas três. Nas três. Mas é muito orientado à necessidade. Então, por exemplo, eu tenho... Eu trabalho com a AWS. Então, obviamente, eu vou ter uma skill mais forte para a AWS. Provavelmente, a nossa amiga aqui trabalha com... O GCP. O GCP, então... Mas a gente também tem uma tendência das empresas a tentar ser multi-cloud. E também a deixar independente do que... De qual cloud você está trabalhando. Então, eu vou usar os servidores da AWS, da Google ou da Azure. Mas vou construir a minha própria plataforma. Acredito que você faz um pouco disso. Eu estou com as três. Na Porto, eu estou, por exemplo, com... Vamos falar de dados. Eu tenho o BigQuery no GCP. Aí eu tenho a Tinda na AWS. E eu tenho, sei lá... Um Data Factory e um Databricks dentro da Azure. Então, acaba tendo as três. E você extrair um pouco do melhor de cada uma das clouds. Isso é muito bom. Você não fica ali... Mente fechada. Mas se você for parar para ver também... Também não se preocupe. Porque o que uma faz, a outra faz também. Ela só faz de um jeito diferente. Se um dia você precisar... Por exemplo, eu comecei com a AWS em 2017. Aí eu tirei o Solution Architect e tal. Trabalhei um tempo com ela. E, mano, eu entrei no Santander. Era a Azure. Eu não sabia nada. Aí o meu antigo superintendente lá, o Minato. Ele falou, cara, não. Você aprende. Você tira de leite. Aí eu foquei. E, pô, hoje eu estou... Foquei no estudo de Azure e me apaixonei por Azure. E estou com ela por um tempo já. Seria uma coisa meio que uma linguagem de programação. Que você aprende Java. Fica mais fácil de aprender Python. Porque você sabe que é um... Te ajuda. Te ajuda, eu acho. Vocês não acham? Totalmente. Até porque acho que elas são concorrentes. Tem que ter as mesmas ferramentas, né, cara? Tem que ter. Por exemplo, você pegar um S3 na AWS. Ele é um Storage Account na Azure. E ele é um GCS no GCP. Então, é a mesma ferramenta com nomes distintos fazendo a mesma coisa. Talvez com uma feature a mais ou a menos, mas é a mesma coisa no final. Talvez o layout mude, mas... É, a carinha, o UI ali da tela. Mas é isso. E você mencionou o BigQuery, né? Quando tem que fazer BigQuery. A gente tem um card aqui nesse nível 2 que é sobre Data Warehouses. Ou Data Warehouses, né? Que fala sobre BigQuery, fala sobre Headshifts, Snowflake nessas ferramentas. O que é esse Data Warehouse? Como você usa? Qual é esse conceito? Quando a gente fala de Warehouse, vou traduzir. Um armazém dos dados. O Tiago falou agora há pouco sobre o Data Lake. O Data Lake está lá, na verdade, tudo quanto é canto, julguei num lugar, é o meu Data Lake. Só que agora eu preciso transformar esses dados para algo que seja útil para as minhas áreas de negócio na minha parte do tempo. Então, é aí que entram vários engenheiros de dados fazendo esse trabalhinho de lá. Vai no Data Lake, pega o dado, manipula e cria algo que vai ser disponibilizado para a empresa para ser usado de forma mais fluida. Então, as áreas conseguem acessar esses dados que vão estar guardados, por exemplo, no BigQuery. BigQuery é uma ferramenta do Google, mas tem as outras, como a gente já conversou, das outras clouds, em que a gente consegue escrever queries com SQL, que é uma linguagem super simples. É um SQL do BigQuery, por exemplo, mas é um SQL. Então, não tem uma barreira muito grande de entrada. Você só tem que entender que não é uma tabela convencional. Nem sempre vai ser uma tabela convencional com linhas e colunas. Pode ter dados ali que não são necessariamente estruturados. Isso já conecta um pouco com o que a gente falou lá no início, mas é basicamente conhecendo essa linguagem que te dá acesso à manipulação dos dados, você consegue trabalhar com os data warehouses. Me perdi um pouquinho, mas é... Sensacional. Acho que pegando até o gancho da Paola, né? Então, assim, a gente falou de Data Lake. Data Lake... Qual é o consumo? É um consumo analítico. Então, eu quero rodar modelos, eu quero fazer um treinamento aqui e eu vou usar um Data Lake. Beleza. Cara, não tem um viés analítico aqui, eu quero gerar um informacional. É um dash, é uma... É algo que já está trabalhado, né? Como a Paola comentou. Cara, é um Data Warehouse. Então, pode acontecer de eu extrair uma visão ali do Data Lake, por exemplo, e popular um Data Warehouse exatamente com a visão que eu quero, né? E ali eu plugo um dash e consigo extrair relatórios de uma visão já consolidada daquilo que eu estou buscando, né? Então... É, o conceito que eu falei há pouco ali do Data Warehouse, a base transacional, a base que você pegava para você fazer suas análises. E aí a gente falou de Spark também e tal. Se você for pegar... Hoje, uma ferramenta que é uma das minhas preferidas, que é o Databricks. Databricks, ele usa Spark debaixo dos panos ali. E eu estou fazendo queries, eu estou pegando dados do Lake, transformando em tabela, fazendo consultas, fazendo machine learning, fazendo uma porrada de coisa legal para extrair informação para o cliente final. Então, eu posso trabalhar com dados de streaming, posso trabalhar com uma porrada de coisa ali que me auxiliaria. O grande processamento, a possibilidade do grande processamento de dados que ela tem é o poder de Data Warehouse transformado já para uma ferramenta já de tecnologia recente como essa. E aproveitando que a gente está falando de dados e bancos de dados aqui, a gente tem dois cards que são interessantes, né? Que a gente falou um pouquinho de SQL, né? Que também traz a coisa do MySQL para quem é programador e já conhece. Aqui a gente tem dois cards, que é uma de bancos de dados relacionais e o outro de bancos de dados não relacionais. Afinal, qual que é a diferença? O que é um dado relacional? O que é um dado não relacional? E a ferramenta que você vai usar para um, você vai poder usar para o outro ou não? Pô, de banco relacional eu sou meio suspeito para falar, porque eu trabalhei minha vida inteira com isso, né? Então, eu fui debaar a Oracle por uns 10 anos quase. E o Oracle é considerado um banco relacional. O que teoricamente é um banco relacional? Você tem uma tabela que ela tem um campo, por exemplo, vai ID com seu nome, endereço e tal. E você tem uma outra tabela que você não quer replicar essas informações para esse lado. E você só quer levar o ID do cara para se um dia você precisar fazer o join chamado entre as duas tabelas, você exibir o resultado final. Você não precisa ter duplicidade de dados. Então, esse relacionamento entre as tabelas cria essa tabela relacional. O banco de dados não relacional, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, o MongoDB, o Cassandra, o Elasticsearch e algumas outras bases, eles são bancos considerados não relacionais porque, vamos supor, vou dar um exemplo do Elasticsearch. Eu faço uma base, eu trabalhei no SPC e aí a gente fazia uma base do cara lá para pegar a capivara dele, que ele tinha informação. E aí a gente cruzava todas as informações e ficaram lá. Se eu fosse pegar em tabelas, eu ia ter várias tabelas. Eu ia ter uma tabela que vinha de telefonia, eu ia ter uma tabela que vinha de banco, tinha outra que viria de outra fonte. E a gente centralizava tudo isso num único documento JSON. Um documento JSON de chave e valor com tudo lá. E qual que é a vantagem do Elasticsearch para fazer essa busca de uma forma mais rápida? Ele trabalha com índice reverso e na hora que eu cheguei e fiz a busca do CPF, ele é muito mais fácil do que eu fazer join várias tabelas e trazer uma informação só. Então, o cenário para você usar relacional e usar não relacional vai muito da tua necessidade de momento, da sua necessidade de aplicação. Por exemplo, eu não conseguiria fazer a mesma coisa rodar numa forma tão performática num Oracle. e para esse cenário no Elasticsearch funcionou muito mais rápido. Então, você saber qual o banco usar com a sua necessidade, ele é um diferencial bem bacana para você trabalhar na área. Eu posso dar até o exemplo. Imagina lá, você tem uma aplicação que ela tem um alto nível de consulta. Então, imagina lá o Netflix. Ela vai bater ali no filme que você quer assistir e tal. Agora, imagina que toda vez que ele tivesse que fazer essa consulta, ele tivesse que fazer relacionamento entre as tabelas. Cara, ia ser um tempo absurdo. Então, é muito mais vantajoso. Eu tenho uma arquitetura ali que eu use um banco orientado à consulta, um banco lunar como o Selma falou aqui do Cassandra. Então, é muito mais vantajoso usar o Cassandra, guarda a minha consulta aqui toda vez que o usuário vai utilizar. Dado de sensor também, né? Por exemplo, você pegar a máquina, enviando. Vamos dar o exemplo do próprio Uber ali. O Uber está passando sempre localização, geolocalização, da longitude à latitude, a placa do carro, quantos quilômetros ele está andando, quanto tempo ele vai demorar no carro. Essas informações, elas são mandadas com uma determinada frequência. Se eu fosse jogar numa tabela, pô, funcionaria, funcionaria. Mas e a grande escala desses dados? Não daria conta. Então, a base não-relacional, para esse cenário, ela seria mais viável. Tanto é que a base do Uber, do Tinder e de todos os outros serviços que usam esse lance de geolocalização, elas são bases não-relacionais e geralmente são o Elasticsearch. E fechando esse nível 2, aqui a gente tem um card que é o de redes de computadores, né? Tem uma coisa que pode assustar, né? Essa coisa de TCP e IP, de switch, de wireless e tudo mais. Quanto que um engenheiro, uma engenheira de dados tem que saber para trabalhar aqui no nível 2 de redes? O conceito do Kubernetes lá, né? Se você for entrar a fundo na área de redes, você cai num poço sem fundo, porque é muita coisa, são muitas informações e tal. Mas você precisa, pelo menos, saber o básico para viver. O que é um host, o que é um DNS, o que é um IP, o que é uma classe de IP, o que é um firewall para bloquear o acesso desse IP ou não, saber de portas, quais são as portas de cada serviço que você se conecta. Isso é o básico. Então, eu acredito que isso faria parte... E é totalmente interessante, tá? Se você for pegar no mercado, pouquíssimas pessoas de dados têm um conhecimento de rede. Como eu vim de infra, para mim fica fácil. Agora, pegar um cara de programação ou veio de outra área, talvez aí sinta um pouco de dificuldade, mas te ajuda muito você saber disso. Porque imagina assim, né? Quando a gente fala de pipeline, Pipeline, como a nossa amiga comentou aqui, é um tubo, né? Ele vai conectar, muitas vezes, em ambientes diferentes. APIs. A minha origem é um ambiente X, que eu estou trazendo o dado para o ambiente Y, né? Então, ter essa visão aqui de... Conectividade, né? Entre ambientes é sensacional. Até para você, em caso de erro, conseguir fazer um troubleshooting ali, entender que, às vezes, você está com um problema de comunicação. Às vezes, seu pipe não está rolando e você fala, pô, será que eu fiz o código errado e tal? Mas a configuração entre um ponto e outro, o link caiu, ou a rede caiu, ou fizeram uma regra de firewall que proibia a conexão entre um ponto e outro. Então, isso vai te ajudar bastante, cara. Não entre no absurdo ali de querer aprender tudo, né? Mas te ajuda, né? Às vezes, meu pipeline está demorando muito. Aí, quando você vai ver, você está usando uma placa de rede, uma configuração de rede ali, que a quantidade de... A taxa está abaixo daquilo que você precisaria. Então, você fala, cara, faz sentido, meu pipeline está demorando, porque não estou usando a melhor configuração, que é a melhor rede. Eu posso dar até mais um cenário real, assim, por exemplo. A Microsoft usa uma ferramenta que chama Integration, que é o Data Factor, mas eu estou buscando dados on-premise. Então, por exemplo, eu tenho um data center da Porto e eu tenho várias máquinas lá dentro. Eu coloco uma máquina Windows lá com um serviço que chama Integration Runtime. Então, o que ele faz? Ele se conecta nessa máquina, transforma, encapsula num formato dele e manda para dentro do Data Factor, para o Data Factor tratar e jogar no Lake. Só que essa comunicação está em dois pontos totalmente distintos. O seu Data Factor está na cloud e o teu Integration Runtime está no on-premise. Essa conectividade entre um ponto e outro e fazer, esse é o básico de rede que você precisa fazer. Por exemplo, eu vou trabalhar na porta 443 da Data Factor. Ah, o endpoint é esse daqui. Eu estou trabalhando em uma rede pública ou privada. Aí, por exemplo, é para a internet ou é uma rede só da tua empresa? Pô, eu consigo resolver o nome pelo IP do cara. Por exemplo, quando você entra em www.wall.com, é um nome. Mas por trás dele tem o IP. Então, essa resolução dentro da tua empresa, você vai ter que saber fazer também, que é bem interessante. E agora a gente vai entrar no nível 3 do nosso Tech Guide de Engenharia de Dados, começando aqui com um tema, um conceito que vocês já mencionaram lá em cima, que é o tal do Datamesh, né? Por que vocês mencionaram lá em cima e ele está aqui no nível 3? Ele é para uma pessoa que vai estar mais para baixo mesmo, mais profundamente no T? É um ponto mais avançado da carreira ou não necessariamente? Você pode começar com ele antes? Uma boa pergunta. Assim, não necessariamente você precisaria... Ele demanda aqui um nível mais avançado. Então, é claro que acho que tem informações aqui importantes que você, tendo uma base antes, você vai conseguir entender melhor. Por exemplo, no módulo 2 a gente falou sobre cloud. Então, quando a gente fala ali sobre o Datamesh, vai falar muito sobre a questão de federação, né? Então, pensando na cloud, fica mais fácil você entender esse contexto. A gente comentou lá atrás sobre Datamesh, porque um dos percursores aqui, da forma que a gente armazenava o dado e centralizava, era o Datalake, né? Então, acho que foi por isso que a gente fez o link aqui com o Datamesh. Mas, eu acho que aqui no nível 3, falando de Datamesh, dá para ter uma profundidade aqui legal, dado o conhecimento aqui das fases anteriores. Dado as fases anteriores, também eu acredito que o Datamesh dá para você ter um entendimento melhor. É um conceito amplo, sim, mas os tópicos anteriores, eles te ajudam a entender melhor. Eu queria fazer um comentário sobre o nível 3 como um todo. Quando a gente... O nível 1, a gente está olhando ali a base do conhecimento. O nível 2, você já consegue ter autonomia para executar as atividades ali dentro do contexto de um... de engenheiro de dados. O nível 3, eu vejo como uma pessoa que tem uma senioridade, um conhecimento maior do funcionamento da empresa como um todo. Então, entra ali... Por exemplo, governança é um tópico que é... Você precisa ter um conhecimento, uma maturidade um pouco maior para se preocupar com esses aspectos gerais e não tão pontuais do dia a dia de cada engenheiro. Conhecer o negócio, né? O por trás do negócio. Não só o por trás do negócio, mas... Deixa eu tentar organizar isso na minha cabeça, que está meio confuso. Tem um engenheiro de dados que ele vai olhar para transformar... É dado, é dado, é dado o dia inteiro. E tem outro que ele vai olhar para o que os outros engenheiros de dados estão fazendo, para como é que os dados que eu estou preparando vão estar se conectando com as demais áreas, como é que eu vou disponibilizar isso da melhor forma, qual a documentação que vai garantir que o dado vai ser usado da maneira correta. Então, isso é um pouco mais abstrato do que a sua individualidade enquanto engenheiro. Por isso que eu vejo a necessidade de ser um terceiro momento. Perfeito. E aí, acho que até aproveitando o gancho da Paola aqui, acho que a gente, em governança, a gente ainda fala de data quality, né? A gente fala de qualidade de dado. Então, lembrando lá dos 5Vs, a gente só vai extrair valor se tiver veracidade. Como é que a gente garante a veracidade? tendo qualidade naquela informação. Porque, às vezes, ali no nosso pipeline, a gente disponibiliza um dado que está errado, né? É uma informação fake ali. E aí, muitas vezes, um dado errado é pior do que a ausência do dado, né? Então, é um pilar ali da governança de dados. Pegando o gancho da Paola, talvez nesse momento aqui, você já entendendo toda a cadeia, entendendo as ferramentas, acho que você está mais maduro para olhar. Faltaram 3Vs aí, Tiago. Você explicou 2, faltam 3. Mas aí, fazendo um gancho com os níveis anteriores, né? Então, pegando os ganchos, os 3Vs, né? Então, volume, velocidade e variedade. Volume, a gente fala muito de armazenamento de dados, né? Então, fazendo um gancho ali com os bancos relacionais, não relacionais. Variedade, claro, estou falando de... Diversas fontes. Diversas fontes. Então, desde a captura ali, os meus pipelines, capturando de diversas fontes, até armazenando em bancos, SQLs e no SQLs, né? E aí, quando a gente fala da velocidade, a gente falou ali do Pai Spark, a gente falou do Spark, que é processar esse volume, né? Numa velocidade muito rápida. Aí, o quarto valor aqui, o quarto pilar aqui do Big Data, é a veracidade, né? Que aí vem o Data Quality aqui. Então, assim, o engenheiro de dados, ele acaba olhando... Ele tem uma responsabilidade muito forte nos quatro pilares aqui, pra só assim ter a garantia do valor ali no final da cadeia, né? E você falou de velocidade. Tem um card aqui no nível 3 que é streaming. Que eu imagino que seja uma coisa, né? O streaming talvez seja os dados que eles veem a todo momento, né? Eles não param de vir, basicamente. É isso mesmo? É uma das ferramentas mais legais que eu gosto de trabalhar. Tipo, atualmente, eu tô trabalhando mais com o dado batch, que é o dado do dia anterior ou tal, mas o streaming é muito legal de trabalhar. Imagina, eu vou dar o exemplo do Netflix, né? E eu vou tentar transformar isso pra dado de uma maneira lúdica. O dado do Netflix, o filme que você tem, por trás dele, ele é um arquivo binário. Esse binário, ele é composto por linhas. E imagina que você tem um producer e um consumer. O producer é o cara que vai gerar o dado e o consumer é o cara que vai consumir no final. Consumer é a tua televisão. Producer é a Netflix. Então, ele vai pegar essa informação, essa linha, vai mandar nesse fio de comunicação entre um ponto e outro, vai chegar na tua TV e você já tem a primeira linha do binário. E nisso, ele vai te mandar outra, e te mandar outra, e te mandar outra. Com base naquelas linhas que vão sendo atualizadas, o seu filme vai sendo exibido. E isso é legal pra caramba, se você pegar. E falando em dado, isso eu vou falando de um dado binário, mas, por exemplo, vai, Spotify faz isso e tal. Mas eu vou dar um outro exemplo. Você, vou dar um exemplo de uma empresa de leite, assim, uma piracanjuba da vida, assim. E ela tá lá com a linha de montagem dela rodando, de montar o leite e colocar a parada e tal. Todos os sensores da piracanjuba, elas têm pra ver se o óleo tá certo, das máquinas e tal. Todas essas informações desses sensores, aí são mandados pra um hub central em tempo real. Vamos supor que vai parar uma máquina, ou você vai ter que trocar uma peça ou alguma outra coisa, você tem uma possibilidade de ser preventivo e já ter essa peça, porque às vezes é uma peça importada, ou alguma outra coisa e tal. Essa é a maravilha do streaming, é você ter um insight em tempo real de alguma coisa que pode vir a acontecer, ou que está acontecendo, e você agir. Porque imagina, parar a linha da piracanjuba, pode ser qualquer uma outra, Deus, exemplo, piracanjuba, mas ela parar por algumas horas, isso é um prejuízo enorme em grana. Então, o que eu acho bacana no streaming é você transformar o dado que sai de diversas origens em um insight pra você agir em tempo real. E a gente tem duas ferramentas que a gente está citando aqui, que são o Kafka e o Spark Streaming. Eles são realmente, elas são as principais do mercado hoje em dia? Sim, sim. O Kafka é a ferramenta que trabalha com isso. Antes existia um lance de streaming, que nem era chamado de streaming, que era a Filas MQ, né? Que era o MQ e tal. Da minha época. O Rabbit MQ e tal. Só que eles trabalhavam com blocos de 4K, e o Kafka trabalha com blocos de 1Mb, né? Então, ele já está bem mais robusto. Hoje, tem várias empresas que encapsulam... O Kafka é open. Você pode ir lá na página da Apache, baixar e instalar dentro da tua máquina ali pra fazer testes. Mas, por exemplo, pra empresas, tem empresas que encapsulam isso, como a Confluent, né? A Cloudera fazia um trampo de encapsular o funcionamento do Kafka também. E você tinha comentado também sobre o Spark Streaming, né? Que é a possibilidade de você ler o dado de um tópico do Kafka e processá-lo da mesma forma que o Spark processa tabelas de um lake ou de alguma outra fonte. E a gente tem mais uns cards aqui que são infraestrutura como código. IAC, o que é isso? Falando num cenário assim, vou usar uma cloud específica, que é a que eu mexo, que é a Azure. Você pode criar servidores na página web deles, clicando nas paradinhas lá e tal, e gerei a máquina ou o disco do jeito que eu quero. Beleza, isso daí leva um tempo e pode ter erro humano. Então, por exemplo, você pode clicar numa configuração que não é a correta e tal, ou, por exemplo, eu sempre vou criar aquela máquina daquele mesmo jeito, mas pode ser que na primeira vez eu faça de um jeito, na segunda eu faço de outro, e na terceira de outro, completamente diferente. A infraestrutura as a code, ela é uma possibilidade de você sempre rodar a mesma coisa do mesmo jeito, sem um erro humano. Então, existem várias linguagens que elas te permitem fazer isso, por exemplo, tem o Ansible, tem o Terraform, tem o Puppet, tem uma série de outras linguagens. Não recomendo você aprender todas elas também, mas você criar um código para subir a sua infraestrutura, eu vou dar um exemplo, a gente criou um stack de dados na Porto Seguro, que ela é composta por três ou quatro ferramentas ali, que é o Databricks, o Storage Account e um Data Factory. Se eu fosse criar isso na mão dentro da página da Porto ali, colocando todas as informações do portal da Microsoft, ia levar uns 10 minutos, 10, 15 minutos. O time lá, a gente conseguiu fazer um... um playbook, que a gente chama, sei lá, e ele cria toda essa infra sem você precisar logar na página nem nada em, sei lá, três minutos. Então, imagina, uma área precisa de uma demanda de criar um stack de dados para ela processar, eu posso ir lá e criar para ela em três minutos, ela rodar, e eu posso simplesmente apagar esse stack e pagar pelo uso. Então, e sem o risco de eu ter alguma interação errada. Bacana. E a gente tem também a parte de deploy, de implementação de um pipeline de dados e também essa parte de entrega, integração contínua, o CICD, que eu imagino que seja o carro final, chega ali, você tem que ter certeza que o pessoal vai estar, que o sistema vai estar bom, está implantado e as pessoas vão estar recebendo esses dados. Como que isso é usado hoje em dia? Eu ia comentar que essa daí é a forma que a gente entrega o projeto em produção. Então, como garantir que aquilo que a gente está fazendo vai se integrar ao ambiente produtivo da melhor forma? Então, a gente acaba utilizando o CICD. Aí faz um gancho com o que a Paula tinha comentado lá do Git lá no começo. Então, é a melhor forma de entregar o nosso pipeline ali em produção. Posso usar um exemplo lá nosso também? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de carreira. Não existe um padrão, cada um faz de um jeito. Por exemplo, você vai fazer de um jeito, ela vai fazer do jeito, você vai fazer de outro e tal. e isso gera um problema lá na frente que, por exemplo, você pode sair da empresa, ela pode sair da empresa, eu posso sair da empresa e a gente não saber como cada um fez as suas coisas ali. O CICD, ele cria também um padrão muito parecido ali com o da Infraza Code de você padronizar o seu pipeline de dados. Então, por exemplo, ele vai chegar em homologação, ele vai fazer os... vai chegar em desenvolvimento, vai fazer os testes, vai rolar. Pô, passou por uma aprovação, o cara chegou lá e aprovou, beleza. Passou desse pipe, ele vai para a homologação com as evidências coletadas e tal. Eu vou dar um exemplo até da Porto Seguro mesmo, tipo, era ruim, mas vai mudar porque a gente está fazendo um negócio legal lá. Para você aplicar um deploy em produção, até ele chegar em produção, ele demorava semanas. Então, por exemplo, você implantava, ele desenvolveu, acredito que no Itaú é a mesma coisa, no Nubank é a mesma coisa. No Nubank não tanto, porque é uma empresa já nasceu de cloud, eu acredito que ela deva ser mais automática, mas ele passava em desenvolvimento, ele fazia os testes, depois que ele passava dos testes, ele ia para um comitê para as pessoas aprovarem ou não, e com base em algumas evidências e tal, e falou, beleza, então a gente vai rodar na janela da quarta-feira. Aí o cara rodava na quarta-feira em homologação, passava mais uma semana testando em homologação para que ele pudesse rodar em produção finalmente. existe um negócio no mercado que se chama time to market, é o tempo que você tem para ganhar dinheiro com aquela sua solução, se você tiver três semanas para implantar um cara, às vezes o seu concorrente fez em uma, então o CICD nesse modelo ele te dá uma agilidade para você ganhar dinheiro mais rápido, e com uma certa segurança. essa aprovação nossa lá da Porto a gente alterou, inclusive a gente está implantando essa semana ali uma migração ali, a gente conseguiu fazer as três aprovações de desenvolvimento, homologação e produção no mesmo dia. Então ficou incrível, perto do que era, a gente quer reduzir isso para horas, quando ganhar a sua maturidade, confiança, porque o CICD é um processo contínuo, você vê ali onde teve os erros, você já corrige para a próxima vez que executar, pegou mais erros e até ele ficar fino e executar de uma forma bacana. Saindo aqui da parte mais profunda do nosso T de engenharia de dados, a gente vai para a parte ortogonal, que ele apresenta coisas que eles não necessariamente vão ser úteis logo no começo, mas elas podem ser úteis no começo e elas não são necessariamente da área de engenharia de dados, mas vão ser muito úteis para uma pessoa que quer seguir nessa carreira e que quer se especializar, chegar no nível pleno, no nível sênior e começar realmente a ação profissional dessa área. Então a gente tem do lado esquerdo aqui superior do nosso T essa parte mais de arquitetura de software, que a gente falou um pouco de Python lá no nível 1, chegou a falar até de Java no nível 1, então aqui a gente tem alguns cards que são como teste, design pattern, estruturas que são bem focados na verdade na parte de programação, mas a gente tem dois que são interessantes, que são de APIs, de como conectar, criar e manipular dados de APIs e também o de Analytics by Design. Vocês podem falar um pouco sobre esses cards? Bacana. E aí, apesar de estar em engenharia de software, mas a gente não deixa de falar de dados, né? E o Analytics by Design ele traz justamente esse chapéu ali, esse pilar de dados no momento da concepção do software. Então, o que é o Analytics by Design? É quando eu concedo ali um produto, um software, que ele já cresce, ele já surge com o Analytics embutido. Então, eu já disponibilizo os dados para poder analisar aquela, analisar, conseguir retirar insights ali de o quanto o meu software está performando, quanto ele atende aquilo que era previsto. Então, assim, eu disponibilizo, eu faço o desenho do meu software pensando já em disponibilizar os dados para fazer um analítico daquilo que eu estou me propondo, né? Daquilo que o software ele busca atender. A PI, no caso, é uma das possíveis fontes de dados que você vai ter dentro de engenharia. Eu vou dar um exemplo, durante a pandemia eu fiz um projeto lá, tem até no canal, que era sobre a integração de dados do COVID. Então, tinha um portal que chamava brasil.io e aí tinha todos os dados do COVID atualizados ali, que os caras faziam crawlers nos sites das prefeituras e traziam essas informações centralizadas assim. Por quê? Eu comecei a notar que os gráficos plotados assim, eles eram muito por região fechada, por exemplo, estado de São Paulo, estado do Rio e tal, e eu queria pegar uma coisa muito mais enxuta ali, por exemplo, região, porque se eu tivesse dentro, por exemplo, sei lá, prefeitura de Louveira, quantos casos tiveram ali em Louveira e quantas unidades de saúde eu tivesse dentro dessa área para eu saber se tem leito, se não tem leito e tal. A minha ideia final era essa. E se vocês olharem lá e entrarem, por exemplo, nesse portal brasil.io, ele é uma API aonde você se conecta e baixa o dado e aí lembra que a gente falou de dado estruturado e não estruturado, ele vem o dado num formato JSON com essas informações e aí você trata ele e transforma ele em um formato de tabela, caso você queira ou plota ele diretamente no... Eu usei o Elasticsearch e o NiFi, são duas ferramentas distintas. Eu batia no API do cara, trazia para o NiFi, jogava para o Elasticsearch, montava a minha base de dados no Elastic e plotava as informações. Então, o API é uma coisa que você vai ver o dia inteiro com engenharia de dados, eu vou dar exemplos de Salesforce, vou dar exemplos de sites do governo que você vai precisar pegar informação, Serasa, um SPC ou algum lugar, geralmente você vai usar API, por exemplo, eu vou bater uma requisição HTTP lá, jogar um CPF, ele vai trazer, teoricamente, as informações do CPF para cá e assim vai. E a gente tem o lado direito também superior aqui do T que ele é um pouco diferente, não tem a ver tanto com código, apesar que pode ter também, que é dados e machine learning, a gente está vivendo um grande hype atualmente sobre inteligência artificial e machine learning, então, isso aqui também está relacionado com dados, afinal de contas, né? Então, quais são esses fundamentos de machine learning, de estatística, de tratamento de dados, extração, que uma pessoa, um profissional de engenharia de dados poderia saber para avançar na carreira? Vou falar como a gente começaria, então, sou uma pessoa hoje, sei o básico de Python, de SQL, quero ir um pouquinho mais para o lado de machine learning. O que é machine learning? Aprendizado de máquina. A máquina vai aprender alguma coisa sozinha, tá, mas ela vai aprender como? Eu preciso dar um insumo para a máquina aprender. Esses insumos são os nossos dados. Então, a partir do momento que eu sou uma engenheira de dados e eu quero, e eu estou servindo uma área de negócio, uma área que vai trabalhar, vai criar modelos de machine learning, eu preciso entender como é que esses dados vão ser utilizados para eu poder, de fato, gerar o dado mais propício para aquela área. Então, a gente pode ir card por card se for necessário. Falando de estatística, eu posso, como engenheiro de dados, entender que eu vou tirar estatísticas básicas dos meus dados, eu posso entender como esses dados estão dispersos. Olha, será que esse dado tem qualidade? Eu posso usar estatística para poder avaliar isso. Fundamentos de matemática e toda essa base de cálculo. Isso é se você quiser se adentrar mesmo para criar modelos de machine learning e entender como eles funcionam. porque você até consegue só criar um modelo com duas, três linhas de código hoje, mas você não sabe se aquele modelo está fazendo algo que é condizente com o que você espera ou não. Então, para fazer essa avaliação, a gente precisa, de fato, entender a matemática por trás da coisa, a álgebra linear, o cálculo, as equações, tudo ali envolvido. Vamos falar um pouquinho de BI. Se eu tenho diversas áreas que tomam decisões no dia a dia, mas elas não sabem programá-las, a maior parte das pessoas ali não é a especialidade delas. Então, a gente tem várias ferramentas de BI, por exemplo, o Power BI, o Looker agora, mudou de nome, o Tablo, que também é bem famoso no mercado, que permitem extrair um pouco de valor dos dados sem ter um conhecimento muito grande de programação. São coisas meio arrasta e solta e ainda assim você consegue tirar valor e gerar relatórios. E falando um pouquinho de ML Ops. O que é ML Ops? Machine Learning Ops. Estou focada em criar toda a abstração necessária para que os cientistas de dados consigam atuar no dia a dia criando os modelos. Então, olha, eu não vou ter que me preocupar em subir com Kubernetes, com Docker, com toda a parte de infraestrutura ali, como conectar as caixinhas. Eu preciso me focar no meu modelo, porque tem alguém cuidando de toda a parte operacional ali por trás. Se você quiser especializar nisso também, dar uma investigada, mas o ideal é que você tenha ideia do contexto, de como funciona, o que é Machine Learning Operations. E, pode falar? Posso só perguntar? E aí, Fabrício, essa questão do ML Ops, eu acho que cabe uma trilha só para ela, tá? É muita coisa. E aí, a gente falando de ML Ops, muitas vezes, acaba sobrando para o engenheiro de dados essa missão, porque, assim, imagina que a gente fala um pouco lá na parte do engenheiro de dados, lá no módulo 3, a gente falou da esteira CICD. Então, a esteira CICD, ele leva o seu pipeline para o ambiente de produção. Agora, imagina que eu sou um cientista, como a Paola aqui, fiz o meu modelo e eu preciso colocar ele em produção. Só que eu não tenho uma esteira, eu não tenho um ML Ops na minha empresa aqui. Como é que eu vou colocar esse modelo, feito aqui em Python, em produção? Uma galera faz isso na mão hoje, né? Para entregar tudo. Sim, muito... Acho que tem um paper do Google que ele dá os níveis, se eu não me engano, nível zero é esse nível manual aqui que muitas empresas têm, né? Tipo, o cientista foi lá, desenvolve na mão e fala, cara, está aqui o meu modelo. O paper está aqui na descrição do vídeo. Como é que eu coloco isso em produção? Aí, acaba sobrando para o engenheiro de dados pegar esse cara aqui e ir lá, codar e implantar isso num paper. E até para acabar um pouco com essa briga do cientista falar, pô, você não está me trazendo o dado correto e não sei o quê, mas eu não sei qual o dado que você quer, cara. Aí, vocês entram num padrão, montam uma esteira, e vai todo mundo viver feliz. Toma cerveja depois, já era. No final das contas, o que a empresa quer com algoritmos de aprendizado é o quê? Gerar valor de alguma forma. E se você faz o seu modelo, o seu modelo está ali na sua máquina e ninguém está usando, não está gerando, não está fazendo pressões, não está servindo para nada. Então, a maior parte das vezes a gente precisa, de fato, garantir que o modelo vai entrar em produção com todos esses cuidados e com qualidade. E assim, hoje, com o advento aqui do chat GPT, por exemplo, que é o LLM, Large Language Model, a gente já fala na carreira de engenheiro de dados, de disponibilizar o dado e já pré-processar para o cientista poder utilizar essa informação. Como assim pré-processar? Quando a gente fala aqui de, por exemplo, chat GPT, a gente está falando de processamento de linguagem natural. Então, a gente pega um texto, precisa converter esse texto em tokens e tensores, que é a forma que o computador entende, para a partir daí o cientista poder gerar o modelo dele e tirar insights. Então, hoje a gente já fala, por exemplo, voltando lá na trilha de engenheiro de dados, a gente já fala de banco de dados de tensores, de vetores. Então, a gente já tem banco de dados de vetores, que é o quê? O engenheiro de dados foi lá, fez toda a captura da informação, pré-processou e já armazenou ali o dado pré-processado para o cientista. Então, acho que só para ilustrar aqui o quanto a carreira de engenharia de dados e de cientista é muito casada. A expectativa com o que a gente está vendo aí no mercado. Até lembrando da trilha, até desculpa te cortar, cara. Do lance da trilha, a gente está falando de engenharia de dados, né? O cientista é o cientista, o engenheiro é o engenheiro. A gente tem outro, Geralmente, não é o engenheiro que monta a esteira e melhor. Ele pode, é um lance casado, eu até acho, há quatro mãos ali. O cientista ajuda o engenheiro a montar a palavra, porque se o cara só fizer de um lado, ele não vai entregar o que o cientista quer e vice-versa. Então tem que ser, eu acho, uma bola dividida. É por isso que tem um engenheiro de Meliops, né? É uma outra que é o cara meio calabresa, meio mozzarela. E como eu disse, eu espero o seu comentário aqui, se você concorda com a gente, se você discorda, se você acha que alguma coisa deveria estar num nível diferente, né? A gente teve algumas conversas sobre isso durante a gravação aqui do episódio, ficou bem interessante. E como eu falei, esse é um projeto open source, então você pode ir lá no nosso repositório, no GitHub, fazer lá o seu pull request, a gente vai aprovar se fizer sentido, e claro, compartilhar isso com a comunidade, porque esse é um projeto que a gente desenvolveu aqui dentro da Alura, mas ele é aberto pra todo mundo, tanto pra criar novos guias, né? E também pra adicionar coisas e guias que já existem ou mudar a ordem, enfim, é uma coisa que a gente pode discutir e fazer tudo isso junto que fica mais gostoso. E os links que eu mencionei aqui vão estar todos na descrição desse episódio e a gente se vê aqui no próximo Tech Guide. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.